Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Instituto Geoeduque. Hoje, uma data comemorativa, uma data importante. Hoje é o dia, então, de parabenizar e comemorarmos o Dia do Geógrafo. Na verdade, eu comentei isso no webinar de ontem. Na verdade, a gente está comemorando um mês geo. Então, hoje é o Dia do Geógrafo. Dia 6 de maio foi o Dia do Cartógrafo. Amanhã já é o Dia do Geólogo. Hoje também tem o Dia do Estatístico, que colabora muito com a nossa área. E também, hoje é aniversário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está completando 84 anos. Então, gostaria aqui de também deixar as minhas felicitações a esse importante órgão. Vão mandando aqui, pessoal, no chat. Eu estou já recebendo a comunicação de vocês. O chat hoje está aberto. Então, todo mundo vai poder interagir com todo mundo. Eu falo aqui de Curitiba. Me chamo Iva Leonardi. Sou geógrafo também, com muito orgulho. Então, é muito bacana a gente estar aqui conectado hoje para debater a geografia em si e também nesse momento delicado que nós estamos passando, que é a pandemia, né? E esse surto aí de coronavírus no mundo. A Gabriela Guiar, olha que bacana. Ela está falando lá de Tucumã, na Argentina. O Marcelo está falando do Rio de Janeiro. A Ana Silveira, de Recife. A Marley Franco está falando lá do Rio Grande do Sul. Deve estar frio pra caramba lá. Marconi e João Pessoa. Então, temos pessoas aí, não só do Brasil, mas também aqui do continente como um todo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A ideia aqui, pessoal, é que vai ser mais um bate-papo mesmo. Uma interação entre os que estão conectados. Então, vocês podem estar mandando mensagens aqui no chat. Concorda, discorda, tem alguma pergunta, vão mandando. E a ideia é fazer uma mesa redonda aqui de discussão. Então, eu queria já passar a palavra aqui para o nosso próximo participante, que está na minha direita aqui, Júlio. Seja bem-vindo. Dá suas felicitações aí, suas introduções. E vamos nessa. Olá, pessoal. Boa tarde. Sempre um prazer estar falando com a comunidade do GeoEDUC. Em um dia tão especial, a gente reuniu aqui alguns dos geógrafos que a gente tem no GeoEDUC, né? Então, é um prazer estar falando com o geógrafo Ivan, a geógrafa Débora e a grande quantidade de profissionais aí das áreas de geossciências. E, como o Ivan mesmo disse, é uma semana ampliada de profissionais que lidam com a ciência espacial, um mês especial também. Então, é sempre muito feliz. E hoje, com muito orgulho, a gente queria fazer uma reflexão sobre o papel do geógrafo nos tempos atuais. Como que a gente se sente comprometido com colocar o nosso conhecimento a serviço de quê? E a gente vive momentos de extrema necessidade de pensarmos geograficamente. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mostrar um pouco do impacto. Vamos falar sobre o tema pandemia, sobre o tema Covid. Nós estamos, hoje, monitorando mais de 125 municípios do estado de São Paulo com a possibilidade de contribuir com o Brasil todo. E isso muito nos chama responsabilidade. de como que o pensar espacialmente, o pensar geograficamente e todas as variáveis que estão em torno de um fenômeno, a profissão que enxerga isso muito bem. Então, com muita felicidade que a gente abre esse webinar para conversar, para discutir os temas difíceis que estamos passando enquanto sociedade e chamar a responsabilidade do geógrafo nesse contexto. Então, parabéns a todos, tá? Passa a palavra aí também para a Débora fazer seus cumprimentos iniciais. Débora, seu microfone está no mudo, tá? Pronto, agora... Boa tarde, gente. É muito importante a gente ter esse espaço para poder falar, e não só falar, né, e parabenizar a todos aí da nossa profissão, ou qualquer outro, igual o Ivan falou, né, é o mês gel, né, é o mês da discussão de todo mundo que trabalha ou contribui de alguma forma para a análise espacial. Então, é muito legal a gente estar aqui, podendo, né, ter esse... essa abertura. Então, fiquem à vontade para poder mandar no chat aqui alguma dúvida, interagirem entre vocês também, né, oportunidade. quando que a gente tem, né, alguém que está na Argentina, estou vendo aqui o Carlos também, Manaus, pessoal do Recife, Bahia, enfim, são muitas realidades diferentes, isso a gente vai abordar até um pouquinho hoje, né, como a importância dessa regionalização, principalmente nesse momento de pandemia, né, como que a nossa profissão, como que a análise espacial, ela pode contribuir, e muito, como algo, assim, até crucial, né, não se deve, a gente até falou, não se deve fazer uma análise envolvendo tantos indivíduos que vai comprometer na vida e na comunidade das pessoas um tema muito relevante de saúde pública sem trabalhar com mapas, né, eu acho impossível tomar uma decisão para qualquer, para qualquer flexibilização ou para qualquer item sem a gente estar trabalhando usando o mapa, né, até um pouco do que a gente vai abordar aqui e mostrar como que a gente está contribuindo, né, com o uso dessa análise espacial nesse momento atual. Então, sejam bem-vindos, aproveitem esse momento, né, de conexão, ainda bem que a gente pode fazer isso, né, que a gente está online, e é isso aí, vamos lá. Legal, Débora, valeu, Júlio, obrigado pelas suas felicitações, introduções, então agora eu chamo aí o Júlio, né, para dar um apanhado geral da importância dessa ciência, do onde, sobre o que nós estamos passando hoje, Júlio, o que você acredita, o que você tem visto aí da importância da ciência geográfica aí nessa pandemia? Legal, uma coisa importante aqui para ficar todo mundo em expectativa, antes que eu comece a falar, a gente quer fazer uma fala rápida, tá, o Ebron é muito objetivo, de expectativa nossa de duração de 30 a 45 minutos, de falas nossas, aqui um diálogo de nós três, e vocês podem ir mandando as perguntas, depois a gente vai abrir para uma resposta aos tópicos, às demandas, às curiosidades, que chegarem, tá, eu vou começar fazendo aqui um panorama, uma reflexão de como eu vejo a geografia neste momento, e como que ela chega até aqui, a profissão geógrafo, nesse contexto, na sequência dela vai mostrar um estudo atualíssimo que nós estamos fazendo agora, né, a gente está contribuindo com o entendimento do tema, especificamente para alguns consórcios de municípios, né, algumas associações, e a gente vai mostrar, assim, ao vivo o que a gente está fazendo, para que possa inspirar, incentivar outros geógrafos a também estarem em um papel muito protagonista nesse momento. Então, começando, falando sobre a geografia, eu, durante muitos anos, dei aula em instituições de ensino superior sobre geografia, e tive o privilégio de dar aula sobre evolução do pensamento geográfico. Por que que eu acho que é um privilégio? Porque você entende o porquê de algumas ferramentas, de algumas técnicas, de alguns métodos que hoje são aplicados, como que eles vieram evoluindo ao longo do tempo. Me chama muito a atenção, e eu fiquei pensando nisso já nos preparativos para esse webinar, que tem um pensador grego, que é considerado um dos primeiros geógrafos, chamado Estrabão, e ele falava que a geografia é a ciência da síntese. E por que que ele fazia essa discussão? Porque ele falava se todo mundo fosse igual, o mundo fosse homogêneo, não existiria geografia. São exatamente as diferenças físicas culturais, as disparidades causadas pelos elementos demográficos, climáticos, geológicos, enfim, a renda das mais diversas, modelos de organização social, todas essas variáveis que são heterogêneas na superfície da Terra, fazem com que seja necessário ter um olhar, um profissional, que pense nessas desigualdades. E aí, encontrando o que a gente pode chamar de uma singularidade espacial, geográfica. por que que, em determinados locais, alguns fenômenos não se manifestam e outros são em abundância? Esse pensamento que move a geografia me fez me apaixonar pela ciência desde muito cedo. Eu digo essa palavra com muita adequação, tá? Eu tenho um tesão de ser geógrafo, é muito bom ser geógrafo, eu me sinto desafiado em ser geógrafo, por quê? O que a gente estuda está em constante alteração. Um estudo feito sobre o impacto de um determinado elemento há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 10 anos atrás, um dia atrás, já não vale para hoje. eu tenho que entender a influência, a interconexão, o impacto dos diferentes sistemas, e aí são os sistemas espaciais. O conceito de geossistemas traz essa noção da singularidade geográfica. E o que que a gente pode fazer? Ajudar a ativar os potenciais de cada uma dessas regiões. Falando região aqui com muita responsabilidade das diferentes categorias de análise, quando deveríamos estar estudando território, quando é um lugar, quando é um estudo de paisagem, quando é um estudo regional, e os processos todos dessas dinâmicas. Trazendo para uma discussão mais recente, eu tenho acompanhado desde muito do início, com o olhar geográfico, por ofício de trabalho, o que tem sido o tema quarentena, a evolução do Covid, e me chama a atenção de que não há dúvidas de que todas as variáveis que estão sendo tratadas não fazem sentido se eu não entender o contexto geográfico com que elas ocorrem. Vou listar algumas. O termo epicentro é, por definição, o termo geográfico, que eu vou começar a entender de onde emana determinado fenômeno e onde ele mais se concentra. Esses epicentros foram deslocando ao longo do tempo no mundo. Eu começo a entender que a taxa de evolução, de crescimento de qualquer fenômeno que serve para a contaminação por Covid leva em consideração aspectos locais. Dentre esses aspectos locais, a capacidade daquela comunidade frear a curva. Então, olha aqui que informação geográfica, distanciamento social. Tudo que a geografia analisa se materializa no espaço e se eu consigo materializar no espaço eu consigo fazer métricas com esse dado, uma análise qualitativa e quantitativa sobre esse dado. Então, distanciamento social é uma discussão geográfica. quando eu começo a pensar que eu preciso entender a influência de dispersão via eixos viários, polos aeroviários, o entendimento da circulação de pessoas por consumo econômico, prestação de serviço, é uma discussão geográfica. todos esses temas deveriam estar sendo de alguma maneira já acumulados e pensados e sobrepostos enquanto camadas que nos ajudaria a enxergar a natureza do fenômeno. Eu hoje tenho certeza que esse a gente vive um problema global e o geógrafo é chamado a contribuir. não é coincidência que um dos marcos do pensamento epidemiológico todo mundo provavelmente aqui já ouviu falar não vamos aqui entrar no tema que já é de conhecimento o John Snow o epidemiologista londrino que fez o primeiro estudo de definição do cólera pai do geoprocessamento e pai da epidemiologia passado todo esse tempo aquele princípio está vivo até hoje. Todos nós se mapearmos os óbitos se mapearmos os números confirmados se mapearmos os locais onde estão os hospitais onde estão os hospitais de campanha onde tem maior concentração de populações em grupos de risco como se dá a taxa de evolução do fenômeno como que eu vou fazer para distribuir os testes como que eu vou fazer para priorizar a distribuição das vacinas como que eu vou monitorar as desigualdades de expansão e retração da flexibilização social os impactos que isso vai ter na economia há uma desigualdade econômica presente na história do Brasil e do mundo que quando eu falo de recessão eu e há uma preocupação de se discutir a retomada das atividades econômicas sem que isso cause óbvio um dano à vida mas a discussão é quando estivermos monitorando e exercitando a retomada das atividades no momento que for o mais seguro ele ainda será um retomado desigual heterogênea com diferentes características geográficas então isso vai subsidiar um conjunto de análises trabalhos projetos orientações consultorias é das mais diversas naturezas para nós profissionais da ciência do onde isso é o que nos nós somos agora convocados a fazer recentemente só trazendo discussões de maneira muito muito recente da história aqui brasileira a gente vai analisar o rompimento de uma barragem e o impacto que ela tem porque as barragens estão onde estão a gente vai analisar a o problema carcerário que o Brasil tem ou a necessidade de implementação dos corredores ecológicos o impacto de alguma nova matriz econômica todos esses temas que são geográficos neste momento sofrem e são impactados pelo tema pandemia e a geografia traz essa percepção olhar para isso é para nós algo que deveríamos nos sentir responsáveis responsáveis por contribuir com o nosso conhecimento eu tenho um filho de 6 anos de idade e ele nesses tempos recentes desde o início de março meados de março a gente está trabalhando em casa todo mundo da empresa está trabalhando home office e a jornada de trabalho aumentou muito então eu pessoal estou começando muito mais cedo indo até muito mais tarde e meu filho perguntando pai demandando atenção também está dentro de casa a escola está também fazendo aula remota e aí eu mostrei ele o que eu faço mostrei os mapas daqui a pouco a Debra vai mostrar um pouco desses trabalhos que a gente está fazendo e ele fez a seguinte pergunta assim pai deixa eu ver se eu entendi com esses mapas você está salvando vidas e nesse momento a gente para para pensar que é exatamente esse papel nosso além do tema que a gente vai discutir aqui com foco que é o da pandemia o papel do geógrafo é muito impactante na sociedade a nossa capacidade de fazer essas conexões de fazer essas interações de criar modelos preditivos trabalhar com projeção de cenários futuros enxergar além do óbvio trazer o peso da vizinhança nós somos críticos o suficiente para entender um processo histórico do que condiciona alguns processos nós somos munidos de capacidade técnica ferramental para conseguir trabalhar com algumas das nossas ferramentas capazes de manipular essa grande quantidade de dados eu tenho dito isso em uma série de outras falas o geógrafo é um dos se não o principal não sei falar que o principal é um pouco arriscado mas a gente está entre os três principais profissionais para se considerar no rol dos cientistas de dados a gente entende os fenômenos entendemos a relação entre eles e atuamos num campo técnico para lidar com banco de dados com informações tecnológicas e mais do que isso a gente tem uma terceira dimensão que é uma dimensão de uma veia um pouco social um chamamento social que pode ir tanto para as atividades docentes quanto para as atividades voluntárias uma questão de as pessoas que escolhem fazer geografia e aí não vejo ninguém que foge a regra até que não conhecia um geógrafo que foge essa regra tem sempre um nível de uma sensibilidade para as causas que estão confrontadas com ele então é por isso que eu tenho muito orgulho de ser geógrafo de transitar entre essas dimensões e transfiro aqui um parabéns para todos nós para todos nós que contribuímos nas diferentes escalas para ser mais específico eu queria agora pedir que a Débora mostre rapidamente um projeto que nós estamos executando eu já peço antecipadamente aqui que vocês foquem no método ou talvez na contribuição e não tanto no caso que a gente está em tempo real fazendo isso a gente paralisou as ações de entrega que a gente está fazendo para o projeto para participar do webinar tem uma equipe com diversos profissionais de outras áreas participando e isso quando chega na mão dos geógrafos vira um produto de informação que comunica muito bem recentemente recentemente não é assim daqui a duas horas às quatro horas para ser mais preciso eu vou estar me reunindo com um coletivo de prefeitos de uma associação de municípios que a gente está atendendo então fazer essa ponte entre o dado técnico o dado correlacionado com múltiplas variáveis para uma linguagem que o executivo de uma gestão municipal entende para que ele tome as decisões territoriais os decretos as flexibilizações ou enjecimento do isolamento social é de muita responsabilidade e a gente está fazendo isso para mostrar aqui o caso específico de um projeto que a gente está executando agora e é muito é muito prazeroso e muito responsável dá um senso de peso de responsabilidade muito grande porque nós estamos subsidiando as decisões que os líderes municipais do executivo vão estar pautando as decisões tá então isso a Debra vai mostrar um pouco desse trabalho e a gente vai dialogar um pouco sobre isso tá já parabenizo que Debra e Ivan que fazem parte desse projeto estão demonstrando uma capacidade técnica e uma liderança e uma disposição enorme para fazer isso então de antemão dentre todos os geógrafos que eu posso parabenizar aqui queria dizer o meu reconhecimento e admiração pela capacidade técnica crítica que esses dois geógrafos que estão aqui comigo que eu tenho a honra de trabalhar estão fazendo nesses dias o que a gente está fazendo é muito difícil em tempo real com dificuldade de acesso aos dados vocês representam esse movimento todo que eu falei tá então é isso Debra coloca um pouquinho aí o que a gente está fazendo por favor enquanto está colocando aí Debra eu estou vendo aqui o Carlos Negreiros colocou aqui uma situação que é interessante fazer um comentário sobre a geografia da saúde legal primeiro uma discussão sobre deixa eu fazer aqui uma uma reflexão que vai servir para o nosso para a nossa próxima fala eu tenho uma uma proposta de um texto eu falo que é uma proposta de um texto porque eu estou sempre revendo ele que chama da geografia que muita gente chama que é complexa né para a complexidade da geografia como que eu trabalho nesses dois pontos por que eu estou falando isso a fala do Carlos me lembrou isso o corpo humano ele é composto por um conjunto de subsistemas sistema ósseo sistema circulatório sistema digestivo sistema nervoso sistema reprodutório sistema enfim dos mais diversos mas o corpo o organismo vivo funciona com a interação de todos eles ao mesmo tempo essa é uma divisão nossa baseada no modelo de subsistemas cartesianista que queria dividir a parte o todo em partes entender a parte em detalhes para ter avanço isso é importante mas eu não posso perder a noção do todo de quem eu sou então quando a gente faz as divisões a geografia econômica a geografia política a geografia física a geografia da saúde a geografia e a gente cria subdivisões dentro da geografia eu entendo como sendo um ângulo uma abordagem um recorte do que forma o todo do conhecimento espacial do conhecimento geográfico do conhecimento do que só nós conseguimos fazer com muita competência então não existe fenômeno no mundo que deva ser estudado sem o conhecimento prévio de onde e quando ele ocorre falas de Kant a geografia é a história no espaço a história é a geografia no tempo e tempo e espaço são elementos fundamentais para que eu faça qualquer outro tipo de ciência falas não são minhas são do Kant então estudar a saúde como estudar a economia como estudar as questões eleitorais políticas estudar as questões mineralógicas hidrográficas é uma discussão de tempo e espaço e eu tenho conversado nas últimas semanas com uma série de epidemiologistas e é muito legal esse diálogo entre quando alguém que estudou profundamente um tema ligado à saúde enxerga isso em uma escala de padrão de comportamento têmporo espacial e o quanto a contribuição da nossa ciência geográfica para esses fenômenos eu fico sempre muito feliz de conseguir ser um tipo de profissional que faz as pontes entre os diferentes especialistas e a gente sobrepõe tudo no mapa o mapa é a nossa linguagem universal então acho legal isso todo mundo que se dedica à área da geografia da saúde é uma das áreas que agora demonstrou não existe a gente durante muito tempo falou sobre cidades inteligentes eu tenho dito recentemente não existe cidade inteligente não existe pessoa inteligente que não esteja viva no sentido de que eu tenho que discutir primeiro as cidades saudáveis pirâmide de maslon as necessidades básicas primeiramente atendidas todas as grandes cidades tecnológicas mega ricas tiveram que parar para cuidar do elemento vida por isso que eu deveria iniciar os meus estudos sobre cidade perguntando quão saudável é aquela cidade a capacidade dela de promover saúde a capacidade dela de combater um evento crítico de crise isso são cidades saudáveis como elemento básico para se discutir cidades inteligentes e aí vai para uma série de outras discussões tá então Débora apresenta um pouco para a gente o que a gente tem feito só antes de eu entrar já no trabalho em si eu queria só complementar um pouco essa fala Júlia porque durante muito tempo claro que principalmente no Brasil por uma questão histórica os currículos de ensino da geografia isso extrapolou também para a profissão do geógrafo foi muito para a parte descritiva então não sei vocês mas eu eu tive muito esse questionamento não só família mas amigos e outras profissões né ah mas você vai fazer geografia então você vai dar aula ah ou você vai trabalhar com aqueles mapas de clima de clima de né uma parte bem descritiva então as pessoas elas mantém muito conhecimento e agora a gente consegue ver a importância né e a disseminação do conhecimento já o João Júlio falou ah a geografia da saúde a geografia nos negócios né a geografia ela tem um papel muito importante também na localização por exemplo de lojas enfim então a gente está conseguindo retomar e reposicionar a carreira no momento tão crucial porque as pessoas estão entendendo o poder que é uma análise territorial principalmente agora no momento de crise né eu vi aqui uma uma pergunta que a que a Nara fez a respeito do transporte né depois a gente responde né mais a fundo mas o tanto que os fluxos são importantes o tanto que essa que essa análise do comportamento da sociedade no mundo e o que gerou isso né quais são as consequências e causas e como a geografia ela pode explicar e atuar nesses fenômenos que agora a gente está conseguindo ter essa discriminação e essa quebra de paradigma que a geografia não é só uma geografia descritiva não é só uma geografia física ou a só conhece o IBGE né a gente está conseguindo há algum tempo já reposicionar a carreira do geógrafo também para trabalhar com temas diversos a geografia da saúde ela o próprio geoprocessamento né com o John Snow começou com a geografia da saúde né uma geografia da sociedade e passou no Brasil principalmente por uma questão até no mundo como um todo como uma geografia descritiva então a gente está conseguindo retomar isso ao longo do tempo eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho tá o que a gente tem feito né para poder o que a gente tem feito aqui né nesse tempo da do corona enfim né falando um pouquinho da pandemia que é o grande objetivo aqui do webinar a gente está com um trabalho né de trazer toda essa análise espacial não só para o monitoramento né dos casos então a gente está monitorando aqui 164 municípios a princípio aqui e tem toda uma análise regional né o que eu tenho da região como um todo e como eu faço esse comparativo no caso a caso a gente sabe a importância de que cada município tem uma atividade econômica predominante cada município tem uma característica física né geomorfológica enfim né ali que tem as barreiras que também deve ser levada em consideração e não só isso né como que aquele município ele faz parte de um tudo faz parte de um fluxo né aqui para quem não quem não não se situa ainda a região ali principalmente do Vale do Paraíba próximo a São Paulo que tem um grande eixo de ligação do Rio de Janeiro que é a Dutra como que a gente explica a disseminação da pandemia ao longo do eixo dessa relação que o município tem ali com o outro né então a gente fez para eles né esse primeiro panorama geral né de entendimento da série histórica de casos confirmados como que isso vem evoluindo ao longo do tempo os casos recuperados óbitos né e aqui o interessante que é não é só você mostrar um dado bruto então aí vem a importância né da junção que a geografia teve o Ivan até falou né o dia do estatístico a contribuição hoje que os estatísticos também dão nessa parte analítica então vamos analisar então a taxa né eu tenho a taxa por mil habitantes então eu consigo identificar não só o os casos absolutos mas o quanto aquele caso representa aquele território né a gente fala que ah eu tenho muitos casos por exemplo é um dos municípios aqui da região em São José dos Campos né ou Moji mas se eu vou por exemplo para Igaratá que é um município vizinho daqui né da região eu vejo que ele tem uma taxa de casos com militantes muito maior por quê? porque naquele contexto para aquela região né para aquele aglomerado urbano eu ter 28 casos confirmados me diz muito mais do que por exemplo eu ter o dobro disso ou o triplo disso em São José dos Campos onde eu tenho 50 vezes mais de população então a gente tem que tomar um cuidado e essa é a importância da geografia que a gente traz nesse momento né análise também claro né das taxas de atualidade como isso vem avançando e claro as projeções né como que a gente consegue aqui a gente sempre gosta de trabalhar com uma visão de ciclo né que a gente fala primeiro você tem uma parte que é toda a análise tratamento daquela informação durante muito tempo a maior maior dificuldade né de geógrafo era você encontrar a base né quem nunca né ficava procurando tem o shapefile disso tem o dado tal então a dificuldade era você encontrar a informação hoje em dia a dificuldade é você filtrar essa informação né pra você ter uma informação que você possa confiar uma informação atualizada que hoje a gente tem um bando de dados então essa primeira etapa ela é muito importante então se você faz essa etapa muito bem feita você vai estar ganhando em análise você vai estar diminuindo seu retrabalho então você tendo essa primeira parte muito bem feita você parte pra fazer uma análise dos padrões espaciais das correlações né entender qual fenômeno que tem uma consequência com relação ao outro espacialmente como que a gente identifica essas relações também né espaciais como que o meu vizinho o meu município vizinho interfere na minha dinâmica não adianta você também isolar né hoje em dia tá tudo muito interligado e principalmente grandes centros urbanos estão até conurbados né você não sabe nem onde começa e termina uma cidade não tem né uma grade não tem como fazer um muro então a gente tem que entender muito essa dependência essa interdependência que os vários municípios ali tem então depois que a gente fez essa descrição né todo um pouco de dos casos né de como que é o comportamento da doença entender como que isso tá escalhando e evoluindo ao longo do tempo a gente começa a monitorar um outro fator que é a capacidade de atendimento né então essa é o grande eixo a grande matriz que tá sendo avaliada hoje até mesmo pra avaliar uma flexibilização vocês vão ver mais pra frente aí que eu vou mostrar também uma matriz de risco é eu vou avaliar sempre não é um fator isolado então no caso aqui a gente tá mapeando não só a evolução do caso mas também qual que é a capacidade daquela localidade e não de forma isolada porque a gente sabe que o Brasil né com 5.570 mil municípios grande maioria deles ali 85% abaixo de 50 mil habitantes nem todos eles tem uma infraestrutura de saúde né uma 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 de tratamento intensiva com respirador né algo complexo ali de ter pra aquele município que às vezes é muito pequeno e não tem aquele recurso e nem a necessidade né então cidades vizinhas são responsáveis por atender não só o seu território mas também as outras cidades no seu entorno então como que a gente hoje faz esse monitoramento e consegue fazer essa junção né quem atende quem então eu não posso tomar hoje uma decisão já antecipando que eu vi uma das perguntas aí com relação a flexibilização com base no meu território com base nos meus dados eu sempre tenho que ter um olhar do todo um olhar que vai do macro pro micro né as diferentes escalas de análise então aqui a gente também mapeou toda a parte de leitos né analisando também por região então eu tenho aqui uma uma visão de como que está aquela região e depois disso como que eu estou por exemplo um município específico dentro daquela sub-região então tem que tomar bastante cuidado nessa análise então aqui por exemplo nível de alerta né preocupação de leitos em São José tá 53 será que então São José e aí são várias análises né a parte da saúde claro a vida das pessoas mas eu também tenho uma interferência na vida das pessoas na parte econômica então como que eu posso equilibrar isso tudo né o que está sendo grande briga e discussões aí políticas né como que eu flexibilizo para que as pessoas também tenham a renda tenham o que comer tenham né o básico para poder viver mas ao mesmo tempo eu também não posso colocar essa população em risco porque eu não vou ter uma capacidade de atendimento a ela então a gente tem que balancear tudo isso né não é nada isolado né igual a gente fala e é claro isso que o Júlio falou é muito importante eu entender não só o fenômeno de uma maneira isolada né quanto que tem hoje quanto que tem amanhã não como que está sendo a evolução né como que está essa taxa de crescimento como esse crescimento ele está se dando ali ao longo do espaço e do tempo então eu tenho aí uma janela né aqui por exemplo na região primeiro caso ele foi divulgado no dia 18 do 3 confirmado como que foi essa evolução ela foi mesmo ao longo do grande eixo que a gente tem e da Dutra eu tenho uma dependência maior entre algumas cidades e um fluxo né que não é só com relação a Dutra será que eu estou estar perto de um grande eixo como São Paulo né eu tenho uma maior chance de contagem ou não como que eu entendo esses fluxos né falando um pouco aí também da pergunta da Mara como que o transporte e essa circulação de pessoas e como que está a própria distribuição econômica dos municípios né a gente sabe de todas as teorias de regionalização cinturões verdes para abastecer um grande centro como que eu controlo esse fluxo de pessoas pensando não só na atividade econômica dos municípios mas também né na saúde na vida das pessoas ao longo do tempo então isso tudo a gente está juntando vocês estão vendo que não é não tem um mapa para tomar uma decisão né eu tenho várias informações eu tenho várias análises que precisam ser feitas né e por último ou menos importante até para a gente abrir aqui já né para as perguntas que acho que é o que mais a gente quer fazer aqui hoje né interagir e ter o feedback de vocês é depois que eu fiz toda essa análise né de tempo espacial como que está o meu comportamento né dos casos né como que o comportamento e a taxa de contágio da doença e qual que é a minha capacidade de atendimento e como que são as características específicas do meu município a gente que gerou uma matriz de risco né para poder criar um alerta e falar opa eu tenho sim regiões que eu posso ter uma flexibilização maior né e eu tenho outros que precisam de um nível de atenção então olha só a geografia dando essa resposta o quanto que a gente pode entender essa dependência interdependência podemos só para esse ponto aí desculpa te interromper mas acho que é importante a categoria sub-região e como que é importante quando eu mudo a minha escala de atuação talvez quando a gente pensa o nosso país qualquer país aproveitando que a gente está com uma audiência aqui internacional qualquer país tem um número mas ele é tão heterogêneo que cada sub-região tem um comportamento por um motivo e a gente chegou aqui a um nível de município e aí dentro dos municípios ainda há uma um local de maior concentração quem consegue enxergar e qualificar todos esses fenômenos que a gente está falando em múltiplas escalas é o geógrafo e isso faz muita diferença na hora de fazer as decisões estratégicas do nosso dos governos locais com certeza então a parte não só é a parte só descritiva a gente poder fazer essas relações essas relações entre os dados levando em consideração também a distância o tempo é muito importante a gente trabalhar com isso e a gente está vendo aí a importância do mapa igual eu falei não é uma informação eu não tenho uma informação para tomar a decisão eu tenho ali várias informações para se tomar a decisão em diferentes escalas e a gente sabe que o relógio está ali contra a gente então a gente ainda tem que correr fazer isso tudo rápido dar uma resposta rápido mas tomar um cuidado com isso então a gente como geógrafo também tem uma uma palestra que a gente dá até né na aula que é como mentir com mapas como ser enganado por um mapa né então a gente tem muita responsabilidade na hora de produzir um mapa não é só um mapinha então para quem está fazendo ali dando aquela resposta aquele suporte tem que ter bastante cuidado um olhar muito crítico quando receber uma informação criticar aquela informação não sair fazendo não sair colocando não é vermelho porque está ruim não é azul porque está bom então ter todo esse cuidado a gente tem essa responsabilidade muito muito grande e né e o bônus também de estar podendo mostrar tudo isso e que as pessoas tomem decisões mais inteligentes mais embasadas utilizando a informação espacial isso aí pessoal é antes de vocês dar um é passar aí para as perguntas né e considerações finais pessoal dar uma respirada vou falar sobre o link que está disponível no chat é o seguinte nós estamos aí todos destacaram passando aí por um mês gel né e aí o Geoeduc pensou justamente nisso é a preocupação mas então a gente decidiu fazer a semana gel do Geoeduc bom então o que ela traz benefícios aí para vocês tá além dos cursos muitos treinamentos que nós temos gratuitos hoje na plataforma tem também um cupom de 20% de desconto que está sendo anunciado aqui no chat online então todos os cursos pagos né do Geoeduc eles estão com 20% de desconto tá basta utilizar aí o cupom Geografia20 que vocês vão conseguir computar automaticamente tá bom se você não está com condições financeiras né de fazer aquisição no curso dá uma olhada que também tem a sessão de treinamentos gratuitos tem muita coisa que vai mostrar na prática né como que a gente chega por exemplo fazer um mapa temático uma introdução aos sistemas de informação geográfica a geografia né já voltada para a sala de aula então tem muita coisa muito material rico que vocês podem estar consumindo dentro da plataforma que convite então e anunciar também essa oportunidade o cupom só um detalhe aí ele tem um prazo tá então fique por dentro desse tempo tá ah outra coisa que eu acabei de receber a notificação aqui é o seguinte a plataforma em si ela já está com 30% de desconto tá bom então já tem 30% de desconto o site inteiro com esse cupom que vocês estão recebendo é mais 20% tá então é uma condição mais especial ainda e esse cupom ele só é válido até hoje à meia noite tá então esse cupom de mais 20 a promoção de 30% que já está no site ela vai se estender até o final de semana agora já esses 20% plus é só pra vocês que estão inscritos hoje aqui no webinar tá bom Ivan deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui também a gente falando do estudo do mapa né da geografia ajudando isso tudo mas eu fico imaginando também o desafio que os professores hoje estão tendo né no ensino no ensino online de engajar muitas vezes as crianças estarem ali então uma forma interessante também de gerar esse engajamento é propor e eu vejo muito pouco isso nas escolas que é o contato com o mapa né o contato as pessoas não sabem ler mapas né então a gente aproveitar hoje toda a tecnologia que está disponível essa parte né do dos mapas online a facilidade que a gente está tendo hoje de trabalhar com o mapa por causa né dos GPS que está hoje né no celular qualquer celular hoje a gente consegue ver um mapa então trazer um pouco também dessas tecnologias dessas análises e essas discussões para dentro da sala de aula qual que é a opinião das crianças qual que é a percepção delas sobre o confinamento sobre essas relações o tanto que agora elas não vão também dar muito mais valor né ao espaço é a ao outro ao fora então é uma forma também da geografia estar presente ali no dia a dia das escolas de uma maneira não só descritiva mas também de uma maneira crítica então aproveitem também esses conteúdos gratuitos para poder né incentivar e gerar essa curiosidade também em mapas para as crianças eu acho que essa parte também é crucial assim o nosso papel também né durante essa pandemia exatamente eu tô eu fui tomando nota aqui de algumas perguntas que apareceram eu vou compartilhar o que alguns delas só esqueci de algum aí a pessoa dar o grito é Ivan e Débora me ajudem aí tá o Marcelo Diana fez a seguinte pergunta perguntando-se Júlio como você avalia a relação entre a flexibilização da economia no período de crise econômica mundial e o fenômeno da pandemia mundial né essa é uma pergunta pra começar bem né começando uma pergunta simples mas vamos lá primeiro eu todo assunto que é polêmico todo assunto que é polêmico eu tenho por natureza respeitar que existem opiniões diferentes tá então o que eu vou responder aqui não tenho a intenção de dizer que é na verdade absoluta senão não seria um assunto polêmico dito isso eu faço parte baseado em tudo que eu vejo em tudo que eu leio em tudo que eu analiso em tudo que eu percebo tá eu faço parte da linha de que não existe uma dicotomia algumas pessoas acham que o que paralisa a economia é o isolamento social e por isso devemos voltar às atividades eu não acho eu vou na linha de que o que faz a paralisação de uma série de civilidades econômicas é um risco eminente de contaminação e velocidade de pessoas internadas e mortas é imensurável além do ponto de vista humano civilizatório é imensurável o impacto disso então a crise econômica é pela necessidade de termos que repensar algum modelo de fluxo de pessoas de aglomeração de como a gente lidava no mundo sem um vírus então primeiro cuidarmos desse aspecto vida enquanto não houver vacina enquanto não houver uma maneira de imunizar a população ou combater efetivamente o vírus em massa nós estamos em um mundo diferente do mundo pré covid o mundo é diferente o mundo daqui pra frente já é um mundo diferente e que as melhores a melhor maneira de voltar às atividades passam por sermos os mais restritivos possíveis na disseminação da doença e aí vão algumas reflexões pra isso primeiro todo mundo que tem um negócio e eu tô falando isso eu enquanto empresa tá a gente sentiu um baque muito grande no início março foi um mês horroroso pra gente e aí veio a reflexão todos que não estiverem com soluções com um benefício para este momento da humanidade serão despreteridos da sociedade simples assim então a gente reuniu todo o nosso conhecimento toda a nossa capacidade esse trabalho que vocês viram aqui ele é um trabalho que a gente tinha todos os pilares pra ele antes mas a gente só pôs foco em fazê-lo tá quando o problema se colocou na nossa frente então isso serve pra uma série de outras atividades profissionais quem fabricava bebida alcoólica fabricação de álcool em gel quem fabricava equipamentos mecânicos equipamentos de segurança quem fabricava roupa e tecido fabricando máscaras então isso já aconteceu no longo da história aconteceu durante períodos de grandes pestes outros problemas Primeira e Segunda Guerra Mundial crises econômicas na crise do petróleo na década de 70 a Guerra do Golfo nos anos de 92 né a história da humanidade ela é pautada por adaptabilidade pelas condições externas que são colocadas então neste momento o mundo precisa primeiro se preocupar em salvar as vidas eminentes que estão para acontecer eu hoje tive acesso a um gráfico até compartilhei no grupo aqui interno nosso que mostra no ano de 2000 e você tem o gráfico Ivan não sei se você quiser colocar aí no grupo pessoal no ano de 2020 as principais causas de mortes do mundo e como começou o Covid e lá no início no início estava a taxa de mortalidade é pouca a taxa de letalidade é pouca tal coisa mata mais lá no início início de março hoje o Ivan colocou o link hoje no ano de 2020 de todas as causas de mortes que tem o Covid já é a maior causa de mortes comparando malária comparando qualquer outro tipo de doença que tenha comparando dentre as principais causas não morreu por nenhuma outra causa mais que no Covid então isso inclusive impacta outras dimensões da sociedade sociais econômicas culturais então eu vou nessa linha a Mariana Estornioli colocou aqui como recomenda que os geógrafos podem colaborar com a sociedade no período que vivemos pela pandemia a Mariana colocou em espanhol eu fiz uma tradução aqui direto Mariana se você quiser colocar aí de que país você está falando aqui só para eu fazer eu posso localizar minha fala um pouco mais primeiro o que nos levou a fazer esses trabalhos eu vou falar mais sobre ele aqui para frente foi o incômodo que a gente estava na Califórnia eu estava na Califórnia no início de março num evento global falando sobre esse tema participamos de uma discussão sobre saúde e aquele mapa da John Fox um mapa que mostra o mundo todo o mapa mais acessado do mundo a Mariana respondeu que a Argentina o mapa mais acessado do mundo já ele mostrava os Estados Unidos com uma informação detalhada internamente a China com informação detalhada internamente e o resto do mundo tinha uma informação no centroide então tinha lá uma bola vermelha e como se o Brasil todo fosse um único caso então aquilo me incomodou enquanto geógrafo brasileiro e eu acho que isso deveria incomodar todos os profissionais que são capazes de distribuir o fenômeno dentro da sua realidade então essa primeira contribuição Mariana se você conseguir dar contexto e trabalhar com múltiplas escalas para o fenômeno na sua área de atuação de região você já cumpre um grande papel enquanto geógrafo esse trabalho que a gente mostrou aqui depois a gente pode dar mais informações dele vou falar um pouco mais sobre ele fica como um compromisso pessoal eu pessoalmente me comprometo a ajudar quem estiver em outro contexto pode ser na Argentina em outro país da América Latina em outro estado brasileiro se precisarem de ajuda para conseguir contribuir com esses estudos nas suas regiões a gente colabora a gente contribui a gente podemos nos aproximar e trabalhar com o compartilhamento das boas práticas esse é um lado bom a gente criar uma comunidade para discutir isso tá então fica aí uma primeira fala Mariana o João Batista colocou aqui também falando que o estudo com o plano de desenvolvimento estratégico para cidades inteligentes e ele faz uma pergunta se é possível treinar pratas da casa para essa tarefa e ele coloca assim pois estamos endividados né eu não entendi se o endividados é o do município ou se os profissionais estão com muitas coisas para fazer vou tentar responder no campo intermediário tá João que é eu gosto de uma frase eu tenho uma uma homenagem para fazer aqui no final e eu vou é antecipar essa homenagem aqui a pergunta é se tem como desenvolver prata da casa para fazer a tarefa eu acho que é mais do que tem como é necessário não existe um anjo salvador alguém que vem de fora sabe chão que vai dizer qual é a realidade como deve ser feito o estudo na sua localidade tem uma frase da geografia que diz a cabeça pensa onde os pés pisam vou repetir a cabeça pensa onde os pés pisam e essa essa frase faz parte de um poema ela coloca que a produção tem que acontecer com inteligência também local tá então eu acho que é possível sim treinar capacitar a gente vem fazendo um trabalho para levar esse tipo de pensamento aos municípios ao corpo técnico dos municípios a homenagem que eu falei que eu ia fazer eu vim preparar tá frio viu gente eu sou mineiro do município de Belo Horizonte e ganhei da Prodabel essa blusa que é um marco de Belo Horizonte aqui é o a sede da Prodabel em uma palestra para eles recentemente falei para o corpo técnico de uma prefeitura e aí no fim eu ganhei essa blusa e sou belo-horizontino fiquei muito feliz então é uma outra maneira que a gente pode contribuir João falar que dificuldade vocês estão qual o tipo de conhecimento mais vocês precisariam ter qualquer pessoa que vinha de fora tem que servir como talvez é a diferença entre inspiração e motivação aí vou transformar isso para coisas técnicas tá ver o benchmarking ver os bons trabalhos ver uma referência de fora é algo para inspirar a motivação vem de dentro é o que te move a fazer é o que a organização local o município local a prefeitura em específico que você está falando tem que conseguir se organizar para isso senão não há mudança comportamental na organização poder público tá a gente pode ajudar nessa parte de compartilhar de inspirar e tem a contrapartilha que tem que acontecer o movimento de dentro tá uma outra pergunta já estou acabando que é essa primeira rodada de perguntas a Mariana fez outra pergunta que é a falta de valorização dos profissionais geógrafos Mariana um pouco que eu já conheci aqui da América Latina eu tive a oportunidade de falar sobre geografia na Argentina no Chile no Peru no Uruguai e nesses locais todos eu percebo uma carreira do profissional geógrafo diferente do que acontece no Brasil que aí há uma formação no Chile aqui está me vendo muito claro na cabeça que faz uma formação geral em estudos sociais e assim e você lá no final se especializa em uma área não há carreira de geografia como tem no Brasil que você faz quatro anos três anos cinco anos dependendo da instituição com uma grade para a geografia há uma grande base comum na formação eu acho que isso ajuda a valorizar os profissionais não existe eu fui coordenador de curso de geografia durante alguns anos eu ajudei junto com um grupo de professores a montar a matriz curricular me incomodava se a gente passava ali um ano sem rever a matriz curricular novas competências novos desafios um aprimoramento do que está sendo feito em outros locais então a modernização do processo de formar profissionais tem que ser muito rápido e como as instituições de ensino são lentas para isso por vários motivos algumas profissões ficam despreteridas da sociedade porque o que uma pessoa aprende e forma não é mais do que a sociedade está demandando então uma reflexão sobre isso o Carlos Negreiros colocou assim outra pergunta fácil do Carlos quais fatores espaciais que mais contribuem para o contágio se é possível determinar Carlos saindo do senso comum do que os veículos de milha já vem dizendo de que é um contato que pode estar muito vinculado à proximidade ao contato físico com o vírus ou em locais muito fechados em contato com o olho nariz e tal essa pergunta é mais ampla do que isso no estudo que a gente fez aqui que a Débora mostrou a gente vai dizer qual é a correlação a gente está construindo isso nesse exato momento qual é a correlação da circulação de pessoas por atividade econômica na propagação do vírus e o impacto na economia o que vai ajudar a gente ser mais preciso como ciência como método para dizer se flexibilizar a atividade A B ou C eu terei um X aumento de número de casos com impacto na economia vale a pena flexibilizar essa atividade para esta região ainda que está sendo analisada então a gente está exatamente agora trabalhando com um modelo de defasagem temporo espacial que a gente vai dizer qual é a dependência e correlação desses elementos que eu citei num território e nos seus vizinhos imediatos tá me dá mais uma semana aí que a gente tem esse resultado pronto é e o Carlos fez uma pergunta se a gente pensa em publicar esse trabalho é uma coisa importante Carlos a gente mostrou aqui rapidamente algumas telas esse trabalho na verdade é uma plataforma a a gente criou o Geoeduc faz parte de um grupo que chama Hubsy tá a Hubsy é a empresa que tem outras linhas de negócio dentre elas Geoeduc tá eu sou diretor executivo da Hubsy e a gente criou um programa que chama Cidades Saudáveis e monitoramos todos esses elementos que a gente mostrou aqui e a gente está atendendo a associação dos municípios do Vale do Paraíba Litoral Norte aqui é uma região que está no eixo entre a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro tá uma região do estado de São Paulo a intenção é fazer isso enquanto plataforma tá tudo isso que a gente fez estará disponível em tempo real é dinâmico inclusive para ser aplicado em outras regiões do Brasil possivelmente até em outras regiões do mundo a gente tem aqui se dedicado para deixar o trabalho redondo positivo qualificado e os métodos públicos né os critérios públicos para que todos possam ser aplicados em outros locais tá então a publicação desse trabalho se dará através da divulgação dessa plataforma Cidades Saudáveis é como a gente está a gente faz a divulgação pública dele na segunda-feira agora tá no dia primeiro dia primeiro de junho a gente entrega essa primeira versão da plataforma para este consórcio de municípios tá acessando o endereço deles todo mundo vai ter acesso assim como qualquer cidadão poderia ter acesso e aí a gente vai começar a implementá-los em outras regiões do país tá a gente está aqui ainda no na primeira fase dele é gente acho que eu respondi aqui Débora e Ivão o primeiro hall de perguntas que eu vi não sei se chegaram mais se vocês querem completar algo fica à disposição a Débora está no mudo mas quer falar Débora? não, pode falar pode falar Ivão acho que o Júlio correspondeu bem se sintetizou então a gente vai ficar falando repetido aqui também né exatamente já chegamos a uma hora e dez de webinar também já extrapolamos totalmente o o que tínhamos programado mas é que o assunto realmente é muito bom né e não tem como deixar de falar e cada vez vai ficando mais empolgante fica mais com o Júlio né eu empolgo ainda mais com o Júlio exatamente ó eu estou lendo outras perguntas aqui rápido vou passar rápido eu vou falar mais rápido agora beleza vai lá a Rosa Rosa a Catete está colocando parabéns multimapos interessantes aqui em Angola os geógrafos oferecerão seus serviços mas infelizmente não tivemos resposta a gente tem um contato bom com a comunidade de geógrafos em Angola se precisar de alguma ajuda se tiver algum problema aí a gente pode ajudar também tá a entender mas uma vez eu estou colocando eu estou colocando essa posição é o Ivan coloca não sei se eu consigo colocar consigo colocar meu e-mail consegue só digitar ali se quiser eu coloco também não tem problema pode me ouvir por favor Ivan quem estiver com a necessidade local foi o caso da Argentina Angola algum outro estado brasileiro como que eu poderia ter iniciar esses tipos de trabalhos aqui na minha região tá me manda um e-mail e a gente conversa sobre isso tá o que já pode ser feito o que são os principais problemas como começar não tá fácil acessar os dados não tá fácil lidar com as múltiplas pontos de dados não tá fácil escolher qual é o principal método não tá fácil não é um um movimento assim que não causa dor sabe mas eu digo que eu sou adepto de fazer trilha e visitar cachoeiras eu gosto muito é ao máximo que fala a cachoeira mais difícil de chegar faz sempre a mais bonita é a que vale mais a pena então a dificuldade que tá sendo ser gerar esses trabalhos também vem junto com um prazer muito grande dos resultados que a gente tá causando para essas necessidades contribuir expandir isso vai ser muito vai ser um prazer viu o Gilson Silva tá colocando aqui perguntando como você enxerga o novo normal em pesquisa tendo visto a diminuição do contrato da dificuldade para a saída de campo por exemplo Gilson legal quando a gente fala de um novo normal que já tá aí né com o senso sendo construído eu não vejo ainda a clareza do que será o novo normal tá em transição né os limites do que vão ser vão ser construídos o que eu posso dizer é o que puder ser acelerado por exemplo campo eu tinha um desafio eu tenho eu tenho uma fluturação do professor que eu uma vez não pude levar um aluno meu cadeirante para um trabalho de campo que seria feito em uma região muito difícil de acessar cidade muito difícil e isso na época isso é muito chuteado por isso enfim isso já tem mais de 15 anos eu fiquei pensando imagina como o benéfico seria um óculos de realidade virtual fazer a dimensão das pessoas com dificuldade de locomoção para entenderem a realidade de determinados locais se puder ir ótimo lugar com cheiro você conversa mas tem gente que não consegue em um momento não consegue então eu acho que a gente vai passar um pouco por isso normal mas qual vai ser o limite do que poder e do que não poder fazer o que a gente tinha como tradicional não está claro ainda para mim é uma pergunta aqui se o Eber são salvos sim são salvos né e você vai acabar todo mundo recebe a pergunta do Johnny Dias aqui ó gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre como ofertar serviços para prefeituras ou instituições privadas sobre a espacialização de dados do COVID é minha sugestão é o que a gente tem feito tá primeiro demonstrar a relevância de ver os dados espacializados muda a mente de quem vê os dados espacializados segundo geógrafos em geral em geral não estou dizendo que são todos tem um hábito de ficar focando no problema dica foquem na solução foquem no benefício de se ter aquele estudo feito vai direcionar melhor as campanhas de testagem vai direcionar melhor a distribuição de hospitais de campanhas vai direcionar melhor um possível uma possível alternância de isolamento mais restritivo por região da cidade não tendo que ficar a cidade toda não tendo que ficar a região toda quando você mostra os benefícios de se fazer fica mais fácil a implementação e o convencimento dos gestores então o foco não é o problema o foco tem que ser na solução que o conhecimento geográfico aplicado consegue dar para o problema é isso que a gente tem feito tá pessoal eu acho que a gente está com um tempo aqui também de que isso é algo muito prático fica disponível os nossos contatos tá se alguém quiser saber um pouco mais sobre a iniciativa Cidades Saudáveis está no site da Hubse né Ivan se quiser colocar aí entra lá Cidades Saudáveis no site da Hubse tem lá a gente está fazendo as coisas em tempo real tá e se vocês entrarem daqui a uma semana já vai ter mais coisa do que tem hoje a gente pode contribuir compartilhar as boas práticas principalmente os amigos que se manifestaram aqui de outros países tá fez parte do método que a gente está considerando a capacidade de ser algo escalável tá então a gente tentou se preocupar com elementos e critérios em um padrão global para que o estudo pudesse ser feito em outros países então acho que isso vai acabar contribuindo também para a gente fazer aí uma um movimento que ele é ele é coletivo e acho que o profissional geógrafo a gente fala muito sobre profissional geógrafo enquanto categoria a gente tem que se fortalecer sabe então eu vou ter muito orgulho vou ficar muito feliz se alguém daqui a não sei 15 dias mandar um e-mail falando Júlio depois daquele webinar eu organizei aqui minhas ideias consegui acionar o meu prefeito né um aqui expliquei e consegui agora um projeto consegui um trabalho estou ajudando aqui cara fui contratado para fazer um serviço eu acho que não há apesar não há prazer maior do que ver que o nosso objetivo de valorização da profissão foi atingido tá então se tiverem boas notícias podem mandar as dificuldades mas mandem também as boas notícias que a gente divulga aqui para todo mundo tá bom gente eu acho que é isso agradeço Débora Ivan querem fazer uma despedida também quero acrescentar não só agradecer mesmo a participação de todos tivemos um número expressivo aqui de conectados apesar de ser uma sexta-feira à tarde ainda né então agradecer aos guerreiros aqui falar de geografia muito bom mesmo só agradecer mesmo e aguardem ansiosos aqueles que vão se inscrever também no curso vão ter contato mais próximo com o Gio Eduque e é isso é isso aí gente obrigada e parabéns mais uma vez a todos né vamos parar um pouco com esse vitimismo né vamos fazer acontecer vamos a gente vejo hoje já né vários estudos e o tanto que está tendo relevância os mapas nessa análise então vamos focar igual o Julio falou né vamos focar na solução vamos focar no que a gente pode contribuir e contem com a gente aí também né estamos aqui para um dos objetivos a gente compartilhar essa experiência compartilhar o conhecimento pela valorização da nossa profissão e né colocar ela aí numa importância de que as pessoas imagina seu filho hoje a gente não escuta né o que você quer ser quando crescer né não eu quero ser geógrafo então vamos ver se a gente consegue colocar a profissão né nessa nesse nível assim que as pessoas se interessem e vejam a importância de trabalhar com o mapa então acho que é o mais importante vamos ficar ligado e vamos focar sempre na solução e o tanto que a gente pode sim fazer diferença para contribuir para o mundo melhor né que tomem decisões mais inteligentes aí em todos os setores é isso aí gente obrigada viu pessoal uma coisa que eu queria colocar aqui essa tal da Débora me lembrou eu sou empolgado com geografia sou há mais de 20 anos né eu comecei o curso de geografia querendo ser geógrafo professor me deparei com o geoprocessamento me encantei então sempre mantive o equilíbrio entre docência pesquisa e trabalho de análise espacial com 20 anos de atuação né comecei 20 vai fazer 20 anos né comecei em 2000 2000 comecei em 2000 20 anos 2001 eu acho é em toda minha carreira eu nunca me senti tão útil e valorizado quanto hoje 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 em maio de 2020 porque você perceber que 44 prefeitos essa essa associação de municípios que a gente está atendendo tem 44 prefeitos tá que 44 prefeitos param para te escutar entendem o que você fala estão trazendo argumentos para repletir sobre uma decisão que o governo do estado está colocando e você percebe que o seu conhecimento a sua estrutura né os profissionais todos qualificados que trabalham junto com você está sendo respeitado não existe reconhecimento maior profissional então este é eu já sou empolgado eu sempre gostei sempre falei bem mas eu acho que eu vivo num momento de maior uma das maiores crises da sociedade o orgulho de ser geógrafo e de estar conseguindo contribuir tá então nunca me senti tão valorizado tão feliz por ter escolhido há 20 anos atrás atuar com a capacidade de entender padrões espaciais tá espero que isso isso os motive os incentive também tá sucesso a todos parabéns a todos nós tá contem conosco eu vou disponibilizar aqui agora meu e-mail que o Ivan já colocou e o meu telefone também que é o WhatsApp tá se por um acaso demorar para responder porque está uma loucura de coisas acontecendo mas é uma para quem já fundou a associação profissional em 2009 já atuou com movimentos de bairro um monte de coisa a gente tem que criar um movimento de levar o conhecimento aplicado nos locais que mais precisam tá é com conhecimento com engajamento com sensibilidade social que a gente vai conseguir melhorar o mundo então não é não é não é uma frase de efeito sabe é repactuando o juramento que todos nós fizemos nos nossos processos de colação de grau tá eu fui o jurador da minha turma se tem alguém da minha turma aqui vai lembrar das palavras que foram ditas lá que era de contribuir onde mais precisava quando mais precisarem e é isso que a gente tá fazendo agora tá abraço a todos prazer feliz dia dos geógrafos contem conosco tá abraço gente tchau tchau gente obrigado parabéns aí a todos tchau